Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Jorge Nunes e você está no canal Curioso por Carros, o canal que traz sempre as melhores dicas e informações, tudo para ajudar você a ter e manter o seu carro. Falando em ajudar, você também pode ajudar muito o nosso canal e é muito simples, são apenas três passos. Você que ainda não é inscrito já aproveita e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e é claro, deixa o seu like. Fazendo isso, você ajuda muito, tanto ao canal a crescer, como também poder levar essas informações para várias outras pessoas. Hoje, aqui ao meu lado, eu tenho um carro sensacional. Eu tenho certeza que vocês já escutaram muito falar desse carro aqui. Você conhece esse carro? Deixa no comentário aqui, eu quero saber se você já conhecia esse carro que eu vou apresentar hoje. Se não, eu apresento o Dodge Journey. Esse é um carro perfeito para você que tem família grande, gosta de dar aquele passeio no final de semana e levar todo mundo. Viagem nesse carro aqui, nossa, é inesquecível. Então já vou te avisar, assista toda essa avaliação, porque quando você descobrir o valor que é cobrado por uma Dodge Journey, você vai cair para trás. Então vamos iniciar nossa avaliação pela frente. E é claro, aqui nós temos uma Dodge Journey, ano 2015. Esse carro é muito bonito e chama realmente a atenção por onde passa. SUVs brancas, então, é fenomenal. Eu não sou muito fã do carro branco, mas quando ele é SUV, nossa, é muito estiloso. Então vejam, aqui nós temos nossa grade tradicional da Dodge, bonita, fica bem estilosa realmente. Na parte inferior, temos um detalhe em plástico, parecendo um quebra-mato e mais uma entrada de ar. Observe que não temos sensores dianteiros e aqui eu acho que faz falta realmente, porque esse carro é muito grande. Já na parte de iluminação, aqui vocês podem ver que temos muitas luzes, né? E olha, temos aqui nessa parte interna luz do farol alto, em cima temos luzes de seta, aqui ao lado temos o farol baixo. Quando eu ligo o farol no alto, ele dá uma caidinha no baixo, continua o pingo aceso, mas desliga as luzes auxiliares aqui embaixo. Outro detalhe também que nós temos aqui, temos o repetidor de seta, mas não no retrovisor, aqui na lateral. Bom, e agora chegamos ao coração desse Dodge Journey, e aqui o coração é grande, tá? Trata-se de um motor V6 3.6, muito bom, muito forte. Inclusive, já aconselho a você, se está procurando um carro desse aqui, essa versão ela inicia a partir do 2012. Então é esse carro que você tem que ver, do 2012 para frente. Do 2011 para trás, eram umas versões mais antigas, e o carro é um pouco mais complicado, eu não aconselho. Inclusive, uma das diferenças para o modelo 2011 está no câmbio, além do motor, é claro. Mas o câmbio desse aqui, trata-se de um câmbio automático de 6 velocidades. Esse conjunto gera 280 cavalos e 34,9 quilogramas força, e isso a 4.350 rpms. O seu 0 a 100 é feito em 8,9 segundos, e sua velocidade máxima é de 208 quilômetros por hora. Já o seu consumo na cidade é de 6,4 quilômetros por litro, e na estrada, 8,6 quilômetros por litro. Provavelmente você consegue um pouco mais dirigindo tranquilamente, mas não espere nada muito além disso. O seu tanque possui 77 litros, e sua autonomia máxima, segundo a fábrica, é de 662 quilômetros. Eu puxei uma colinha aqui rápida para trazer algumas informações sobre valores para vocês, tá? Então, cotação do seguro feita em São Paulo tem uma média de R$ 4.737. Já o IPVA, que é a mesma alíquota do Rio e São Paulo, fica em R$ 2.871. Só um detalhe aqui, não sei se vocês perceberam, vocês estão vendo aqui algum ponto onde é encontrada a bateria? Não, né? Sabe por quê? Porque ela fica dentro da caixa de roda, meus amigos e minhas amigas. É isso mesmo. Você, para trocar essa bateria, dá até com jeitinho, virando a roda toda para o lado, você consegue. Mas o ideal, realmente, é que você tire a roda fora e possa descolar aquelas placas dentro da caixa de roda para poder tirar a bateria. É, é complicado. Bom, pessoal, e agora chegamos na lateral dessa Dodge Journey. E aqui vocês podem ver que ela é muito grande, mas tem um benefício, não é alta. Então, isso favorece a estabilidade. E eu posso comprovar isso, porque eu já tive uma dessa. Então, eu já dei uns cacete nela bom e eu sei que ela é boa de estabilidade. Dá uma olhada. Aqui em cima, nós temos o rack de teto com aquela grande vantagem, porque o rack de teto aqui já está completo. Inclusive, essas barras transversais, você pode regular em distância. Muito bom, ajuda. E, ó, não faz barulho, tá, galera? Geralmente, tem aqueles rack de teto que fica pegando o vento ali, fazer uma barulheira danada. Essa aqui não faz barulho nenhum, zero. Pessoal, aqui tem uma coisa que eu não gosto. Isso, realmente, eu sempre achei muito chato. Toda vez que você para para abastecer, você precisa vir na sua chave e puxar aqui o bitolinho que tem aqui para poder tirar a chave de dentro, né? O canivetezinho da chave. Por quê? Porque aqui dentro você só consegue abrir com essa pequena chave. Isso, realmente, é chato. Depois de um tempo, você enche o saco de fazer isso. Ainda mais se você for mulher e tiver a unha grande. Vai se aborrecer bastante. Mas ela é uma chave presencial. Então, vejam que aqui temos poucos comandos. Apenas travamento e destravamento. Mas como ela é presencial, então eu aperto nesse botão e travo, coloco a mão por dentro e destravo. Simples, sem problema nenhum. Observem também essa área em vidra assada. Ela é muito grande, o que favorece bastante para a visibilidade. Outra coisa é esse retrovisor. É imenso. Inclusive, esse retrovisor, além de ser grande, ele também é fotocrômico. Então, olha, muito bom. A luz de seta lateral, que eu já havia falado para vocês, e essas belas rodas. E aqui tem um porém, tá? Uma grande vantagem. Porque essa George Journey, ela só possui duas versões. Essa daqui, a SXT e a ST. A ST, ela tem um pouco mais de equipamentos. A SXT, ela tem um pouco menos, mas é coisa bem simples. Vocês vão ver, as diferenças são mínimas. Uma dessas diferenças está nas rodas e no pneu. Que aqui é uma grande vantagem. Porque esse pneu possui medidas 225, 65, raio 17. E a outra, eu não lembro agora de cabeça, mas é aro 19. Meus amigos e minhas amigas, pode ter certeza. Que esse pneu aqui é muito mais barato do que o aro 19. Então, mais um conselho que eu dou para vocês. Procure essa daqui com essas rodas, que vai ser uma economia muito boa para vocês. Falando nisso, vou deixar para vocês aqui o preço de pneu e pastilhas de freio. Já na parte de freios, nós temos discos nas quatro rodas, ventilado na dianteira, sólido na traseira. Na suspensão, nós temos independente McPherson na frente. E na traseira, também temos suspensão independente com multibraço. E agora, aqui na traseira, observem que ela é muito grande. Você com seu carrinho parar aqui na traseira, tu não vai ver nada pela frente. É igual parar na traseira de um caminhão. Realmente, é muito grande. Lá em cima, nós temos antena de teto ao estilo convencional. Temos um brake light aqui, limpadores com lavadores. Inscrições do orde, logo embaixo. Aqui nós temos câmera de ré, a abertura da tampa do porta-malas está desse lado. E desse lado aqui, nós temos um botão remoto. Igual o botão que nós temos lá na porta. Então, se nós apertamos esse botão, travamos, apertamos, destravamos. Ajuda quando você vem com alguma coisa e quer abrir apenas o porta-malas. Abaixo, também, ainda temos sensores de estacionamento. Já essas lanternas possuem lâmpadas de LED, diferente lá da frente. Inclusive, à noite, dá uma assinatura luminosa que, olha, fica bem bonito. Agora, acha que eu estou esquecendo? Jamais! Dá uma olhada nessas saídas de escapamento dupla. Vamos agora dar uma olhada no espaço do porta-malas. Aqui é simples, já falei para vocês. Temos aqui o botão do destravamento. Inclusive, ela estava trancada, destravamos apenas o porta-malas. Puxou, ela sobe, bem tranquilo. Temos aqui molas a gás. Outro detalhe, temos lâmpada. E essa fica aqui em cima. Vejam que aqui nós temos uma rede e os bancos montados para sete ocupantes. Mas aqui nós temos vários equipamentos. Porque, além dessas redes, nós também temos aqui desse lado uma tomada 12 volts. E olha que interessante. Clicando aqui, nós tiramos uma lanterna. É, meus amigos e minhas amigas. Mas não espera o poder da iluminação, não. Mas ela sente, tem dois estágios. Primeiro mais alto. Segundo estágio, um pouco mais baixinho. Mas já ajuda numa necessidade, né? Desligou, beleza. Beleza, encaixa ela aqui de volta. Encaixa ela na posição certa, tá? Porque, senão, ela não vai carregar. Aqui também, nós temos o espaço para você ter as ferramentas para troca do pneu. Que, inclusive, o estepe aqui é embaixo e é temporário. Meu amigo, é muito ruim. Se tu tiver que usar ele, tu vai se arrepender amargamente. Eu já tive que usar, o carro parece que vai de lado assim. Vejam que nessa montagem para sete ocupantes, nós temos esse pequeno espaço que possui exatamente 167 litros. Aqui também tu tem duas regulagens, tá? Você pode puxar aqui e deixar o banco até um pouquinho mais para cima, tá vendo? O que vai aumentar um pouquinho o espaço, mas é indiferente. Agora eu vou baixar os bancos, vou trazer vocês aqui mais próximo para que possam dar uma olhada nesse espaço mais completo. Pessoal, para baixar os bancos aqui é muito prático. Puxou aqui em cima, soltou, prontinho. Veram que o apoio de cabeça, ele já desce automaticamente e você só deixar ele descer, pronto. Aqui nós passamos a ter um porta-malas com a capacidade de 580 litros. Realmente é muito grande. Ainda conseguimos rebater também os bancos lá da frente, que eles são bipartidos e rebatíveis. Aí fica um gigante, fica do tamanho de uma picape. Não sei, não achei referência do tamanho completo que fica esse espaço aqui não. Mas pode ter certeza que é muito grande. Eu vou agora montar os bancos aqui de novo e eu vou vir aqui na última fileira para mostrar o espaço para vocês que nesse Dodge Journey é um dos maiores da categoria. Bom pessoal, observem aqui que esses bancos, eles têm muitas alavancas, ó. Temos essa primeira alavanca aqui em cima, essa aqui e essa outra aqui na frente. Vou mostrar para vocês aqui bem rápido como fazer para acessar lá atrás. Mas todas estão indicadas, tá? Vejam que essa daqui tem um desenho que é para você correr para frente e para trás. Aqui você mexe na inclinação e essa daqui você bota lá para frente para que alguém possa entrar no banco de trás. Isso você consegue fazer nos dois bancos. Desse lado aqui vai ser um pouco mais difícil porque você sobe duas sequências. Mas ainda assim funciona. Então vamos lá. Puxou aqui, vejam que já desce esse lado e aqui também já levanta. Então corremos todo lá para frente. Veja que o espaço é fácil e você consegue acessar tranquilamente. Vou lá para trás agora. Regulei aquele banco lá atrás do banco do motorista, todos com 1,76 e vou sentar lá para a gente ver como é que vai ficar o espaço. Bom pessoal, então vejam que acomodado aqui com o banco da frente regulado para um passageiro de 1,76 e lá na frente o motorista de 1,76. Esse é o meu espaço, eu estou realmente com os joelhos colados aqui no banco, tá? Tipo, um adulto aqui é uma viagem emergencial. Realmente você não consegue ir para muito longe. O interessante aqui e ainda mais comparando a outros carros sete lugares, está aqui ó. Olha o meu espaço para cabeça. É muito bom. Então eu consigo ir com o meu espaço para cabeça aqui sem problema nenhum. Geralmente em outros carros a gente fica batendo aqui ó, nesse final aqui do teto, com a cabeça vai quase lá fora. E aí você tem que vir assim meio abaixado. Aqui não. Você consegue encostar muito bem ó, tranquilamente, sem problema nenhum. Outra vantagem que essa Dorge possui é o fato dela ter ar-condicionado de três zonas. Então vejam que mesmo aqui na frente eu tenho o controle para o ar-condicionado aqui de trás. Então esse ar é para a segunda e terceira fileira. Vejam, saídas de ar-condicionado no teto. Estão vendo? Muito bom. Todas direcionais. Então aqui você não passa calor. Inclusive temos também iluminação individual para todos os passageiros. E aqui é só apertar, estilo avião ó. Você aperta e ela também é direcional. Legal, né? Bom pessoal, agora a bordo aqui nesse banco do meio, observe que eu ainda deixei o banco da frente regulado para mim, que tem um metro e setenta e seis e não mexi depois que eu saí lá de trás. Para mostrar para vocês que fica também bem tranquilo aqui. Então eu tenho aqui, olha só, três dedos. Dá até quatro dedos tranquilos aqui de boa. Então dá até com amor e carinho. Eu consigo jogar o banco da frente um pouco mais, o meu banco na verdade, um pouco mais para frente, dando aí um pouco mais de espaço para quem está na última fileira. Então tudo é uma questão de jeito. E nesse carro tem essa facilidade. Porque você consegue direcionar todos os bancos, facilitando todo mundo. Mas vamos lá, não tem ninguém lá atrás e eu quero o melhor espaço possível. Então eu venho aqui e jogo o banco para a última posição lá atrás. E aí sim, vejam que eu tenho aqui, olha, mais de cinco dedos, sem problema nenhum. Vejam aqui, inclusive, dá para você ter a noção da diferença dos bancos. Muito boa mesmo. Vou jogar esse aqui também para trás, que eu quero mostrar para vocês alguns detalhes que nós temos aqui. Então percebam que esse realmente é um carro americano, feito para viagem e para família grande. Tanto que aqui nós temos booster. Então crianças que já têm uma idade um pouco maior e não gostam de ir na cadeirinha, você consegue encaixar essas crianças nesse booster aqui. E esse booster está nos dois bancos, tá? Isso é bem interessante. No caso da cadeira ainda, cadeirinha de criança, você possui aqui isofix para colocar a cadeira infantil realmente. Além da tomada 12 volts, nós temos ainda embaixo dos dois assoalhos, olha só, dois porta-objetos muito grandes. Aqui não dá para falar que é um cooler, tá galera? Mas você pode colocar gelo aqui sim, porque você consegue tirar esse recipiente e joga fora depois que o gelo derreter. Mas são muito bons, muito eficientes e eu já botei muito gelo ali para guardar refrigerante, água, cerveja não. Não pode dirigir e beber, não pode. Outra coisa que nós temos aqui, olha só, não pode faltar, né? Nós temos sim um apoio de braço com dois porta-copos, muito bom. Eu já escutei falar que não é permitido, só que tem um porém, galera. Olha só, eu vou vir aqui para mostrar para vocês, vejam que o espaço, mesmo quem está aqui no meio é bom. Só o apoio de braço aqui, tem aquela espuma mais dura, já fica meio chato. Mas olha só, já escutei falar que isso não é permitido, tá? Mas eu não sei porquê, olha só, se eu estiver aqui nessa posição e eu jogar, é porque o banco ficou ali muito para trás e eu consigo deitar o banco da frente. E meu amigo, olha que maravilha, eu vou aqui muito tranquilo. Já pensou uma viagem aqui, ó? Você é mamãe, porque o papai geralmente está dirigindo, né? Você é mamãe, criançada assistindo DVD, que inclusive na versão ST possui um DVD, uma tela aqui bem grande, porque esse carro possui DVD já de fábrica. Então você tem uma tela aqui bem grande, divisória, com fone, espetáculo. Então as criançadas aqui assistindo um filmezinho e você é mamãe aqui dando aquela relaxada. Olha que maravilha, é perfeito para viagem, hein? Muito bom. Já as portas, vejam que aqui temos plástico de ótima qualidade, ó, emborrachado, muito bom. E couro, tudo bem macio, bem costurado, o couro vai até aqui dentro. Mas embaixo temos o porta-objetos, porta-garrafas. Coloca a colinha aqui, ó, propaganda, hein? 600 vai tranquilamente, sem problema nenhum. Outro detalhe dessa porta, se vocês conseguem perceber, ela abre muito, ela tem um ângulo aqui realmente de 90 graus. Muito boa, facilita bastante o acesso aqui, não vai ter problema. Só, já deixo uma dica, tá? Eu já tive problema com isso. Quando você estiver abrindo a sua porta, observa se não tem nenhum carro parado aqui na lateral, porque realmente a porta abre muito e se você for daquela pessoa desleixada, vai abrir de qualquer jeito e vai bater a porta no carro do lado. Tipo quando você para, assim, estacionamento de supermercado, de shopping, que é tudo muito pequeno, vai ter esse problema, sim. Muito cuidado. Já aqui a bordo, na posição de piloto, confesso a vocês que eu senti saudade, hein? Caramba, bateu aquela nostalgia forte. Cara, é um espetáculo. Não vou falar para vocês que foi o melhor carro que eu já tive, mas foi a minha primeira SUV grande. Mas é um carro muito bom mesmo. Voltando aqui, temos algumas regulagens do banco aqui, elétrica, mas, você vê, eu regulo toda a parte de baixo do banco, mas o encosto ainda precisa ser aqui manualmente. Temos até regulagem de lombar aqui. Inclusive, deixa eu baixar, eu gosto da lombar bem baixinha. Então, aqui nós temos lombar e apenas do banco. Aqui tem um defeito, tá? Isso aqui é crônico desse carro. Então, essa placa aqui de plástico, ela é muito alta. Então, quando você entra e sai aqui da Jornay, essa placa sempre quebra. Sempre. Não conheço uma onde essa placa aqui não esteja quebrada. Mas ela só solta, você dá um jeito aí e bota no lugar. Em visibilidade, ótima. Não tem do que reclamar. Para frente, para os lados, retrovisor aqui dentro. Tudo muito grande, tudo muito bem dimensionado, para você enxergar tudo. Agora, eu vou dar aquela passada da esquerda para a direita e eu vou mostrar aqui todos os detalhes para que vocês tenham essa percepção da quantidade de coisa que nós temos aqui. E agora, a porta do motorista. Vejam, plástico, mesma qualidade, área costurada. Temos os comandos de travamento e extravamento das portas, travamento dos vidros. Os quatro vidros elétricos automáticos, apenas os dois da frente. Aqui nós temos regulagem dos retrovisores e rebatimento. Ele só não faz o rebatimento automático lá na chave. Tem que ser feito por aqui. Mais embaixo, temos ainda porta-objetos, porta-garrafas. Observem. Espaço muito bom. Outro detalhe, está aqui, olha o som. Assinado Alpine. Muito bom realmente esse som, hein? Chegando ao painel, observem que aqui nós já temos os comandos de luzes e aqui a altura do facho do farol e luminosidade do painel. Mais embaixo, temos o freio de estacionamento, que aqui é localizado no pé. Já no volante, ele possui uma ótima costura e ele é multifuncional. Desse lado aqui, nós temos algumas funções do computador de bordos, comando de voz e telefonia. Desse outro lado aqui, nós temos controle de cruzeiro. Agora, para mexer lá na central multimídia, nós temos os comandos aqui atrás, olha. Então, ele está aqui dos dois lados, tá? Observem também que atrás do volante, nós só temos uma alavanca de comandos. E aqui você coloca seta, limpadores, está tudo aqui desse lado. Aqui do outro lado, olha, não tem nada. Já o painel, vejam que desse lado nós temos ponta-giros e temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui é o centro, computador de bordos. Desse outro lado, velocímetros e marcação do tanque de combustível. Então, vamos lá para as funções do computador de bordos. Vejam o que é que nós temos nessa primeira função. Velocidade em digital, que ela pode mudar de milhas para quilômetros por hora, né? Que é a nossa medida aqui normal. Logo abaixo, vejam que temos trip, informações sobre pressão dos pneus. Vejam que está tudo ok. Veículo, informação. E aqui nós temos algumas informações como hora do motor ligado, temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do óleo e pressão do óleo. Voltamos lá. Vamos lá, descendo um pouco mais. Mensagens. Essa função é para deixar ligada ou desligada aqui a tela da central multimídia. Já nessa função aqui é o que a gente está interessado, né? Economia de combustível. Vejam que não tem nenhuma marcação, está tudo zerado. Fazendo agora a nossa visão em primeira pessoa. Deem uma olhada. Muito bom, né? Realmente a visibilidade é ótima. Outro detalhe também é esse painel, todo em soft touch. Muito bom, muito macio. E ele é bem bonito, olha. É bem interessante. Vejam também que aqui é o centro. Nós temos saídas de ar-condicionado. E essa central multimídia bem grande. Vou dar uma ligada nela aqui. Para a gente ver as funções. Lembrando que o som é assinado ao painel. Muito bom esse som, hein, galera? Então vejam. Aqui temos algumas funções como rádio, play. Que aqui tem duas funções bem interessantes. Uma é o DVD. A outra é o HD interno. Que também possui aqui nessa central. Então você está muito bem servido. Controle aqui, nós temos aquecimento dos bancos. Na climatização, nós temos a possibilidade de controlar as três zonas do carro. E até de travar a terceira zona. Para que todo o controle seja feito por aqui. Aqui nós temos um navegador. E temos também o Bluetooth. Para você conseguir fazer as ligações no celular, né? Você não consegue fazer espelhamento de tela. Aqui ainda não tinha essa função. Vejam que temos aqui vários comandos físicos. Como ar-condicionado. Travar a entrada de ar. Desembaçador traseiro, dianteiro. Controle de tração e estabilidade. Tudo fica aqui. E aqui também controles do ar-condicionado. E algumas funções também físicas. Aqui nós ligamos a central multimídia. Temos volume aqui em cima. Aqui é referente ao ar-condicionado. E essa outra aqui é para mudança de estação. Você consegue mudar manualmente. Isso é muito bom. Mais abaixo, vejam que nós temos a entrada de cartão de memória. E a entrada aqui para CD e DVD. Vamos ver se tem alguma coisa aí. Tem não. Tiraram. Lá na frente, o porta-objetos é imenso. Dá para ver. E aqui nós temos ainda uma tomada 12 volts. Na frente do câmbio, nós temos um cinzeiro. Também você pode retirar. E temos aí dois porta-copos. Já esse câmbio possui seis velocidades. Ele tem um ótimo funcionamento. E ainda possui trocas sequenciais. O diferente aqui desse câmbio é que você, para fazer as trocas sequenciais, você joga ela aqui na última função e aí ela é feita para o lado. Olha só. Para a esquerda você diminui marchas. E para a direita você aumenta marchas. É interessante, tá? Com o tempo você acostuma. Funciona bem. Não vai te trazer problema, não. Aqui atrás temos esse belo apoiador de braços. Muito bom. Confortável. Todo em couro. Aqui também nós podemos jogar ele um pouco mais para trás. Só para acessar alguma coisa aqui bem rápida. Mas ele é bem grande. E tem aqui duas possibilidades. Essa pequena bandeja aqui em cima. Que você pode retirar. E lá dentro, aí sim. Temos um espaço bem grande. Com tomada 12 volts. E aqui ao lado temos entrada auxiliar e USB. Um detalhe aqui nesse banco do carona. É que como eu falei para vocês. É um carro realmente que visa famílias grandes. Então você tem muito porta-objetos. Um deles está aqui embaixo. Olha só. Você consegue colocar aqui bastante coisa aí. Nesse espaço. Fica bem escondidinho, né? Bem interessante. Já o porta-luvas. Pode ser trancado. Puxou. Ele desce suavemente. Só o seu espaço. Que aqui realmente não é muito grande. É um espaço pequeno. Mas por outro lado, como temos muitos espaços aqui. Muito porta-objetos dentro do carro. Então ali fica realmente para coisas bem menores. Como documento e manual. Mas vejam também que ele ainda é iluminado. Fazendo agora aquela passagem. Lá do final até aqui na frente. Vejam. Temos um carro bem grande, né? Muito interessante. Uma coisa bem legal aqui. Vou mostrar para vocês. Vejam que temos aí alças PQPs também. E aqui na frente nós temos um espelho. Onde nós podemos visualizar lá na última fileira dos bancos. Tomar conta das crianças. Gritar aí na cabeça delas. E aqui dentro ainda temos um porta-óculos. Outro detalhe é que temos iluminação independente para todos os passageiros. Só que olha só. Isso aqui é bem interessante. Vou mostrar para vocês. Está vendo aqui que eu falei para vocês que o controle de luminosidade você tem uma função diferente? Então olha só. Jogando tudo para o final. Eu desligo todas as luzes. E jogando tudo lá para cima. Eu acendo todas as luzes do carro. Olha que interessante. Temos aí todas as luzes acesas. Isso é bom quando você está passando em blitz. Sempre me ajudou muito. Então rapidamente eu jogo tudo aqui. E acendo toda a luz do carro. Bom pessoal. E agora vamos para o nosso teste prático. Onde nós testamos estabilidade, desempenho e é claro conforto. Para iniciar é claro cinto de segurança. Inclusive eu lembrei que eu não falei para vocês que esse carro possui airbags frontais, laterais e de cortina. Até a última fileira de bancos lá atrás. Então você vai muito bem seguro aqui sem problema nenhum. Mas sempre tem que usar o cinto de segurança. Isso aqui é imprescindível. Então vamos lá. Olha só. Para iniciar vou ensinar a forma correta para vocês de ligar carro com start stop. No caso, esse aqui possui dois estágios. Primeiro estágio, ligando na bateria. Segundo estágio, ligando mais completo. Então ele faz a leitura do painel. Vai ligar a bomba de combustível. Começa a injetar combustível, óleo. Ele já entende que será ligado. Aí sim, pé no freio. E temos nosso Dodge Journey em funcionamento. Essa é a forma correta de você ligar um carro com start stop. Nada de pisar no freio e já sair apertando ali o acelerador. Porque ele vai fazer uma ligação muito rápida e não vai estar preparado. Deixa o carro preparar. É besteira? Pode até ser. Mas vai ajudar teu carro a durar muito mais. Vamos começar. Aqui agora eu vou tentar fazer de uma forma diferente para dar uma padronizada. Então vamos lá. Câmbio em D, freio de estacionamento solto. Vou manter ali entre 30 e 40 quilômetros para a gente poder fazer essa curva e sentir a estabilidade. Mantendo o acelerador sem acelerar, porque senão o carro sai de frente. Ainda mais esse aqui de tração dianteira. Então mantendo o pé no acelerador a 30 a 40 quilômetros. Para a gente começar a fazer um método único para todos os carros. Provavelmente eu vou dar duas voltas para ser uma parada mais precisa. Então vamos lá. Saindo aqui. Tranquilo. Freio de estacionamento solto, né? Vamos tranquilinho na maciota. Primeira passada. Já estou aqui a quase 40. Olha só. Estável, hein? Vou fazer outra curvinha aqui. Vejam aí. Aqui eu estou quase a 40. Viram como ele é estável? Realmente a suspensão independente na traseira e na dianteira faz muita diferença. Garante aquela tua viagem a 120, tranquilo, sem você precisar ficar pisando no freio toda a curva que você encontra pela frente. Realmente, em estabilidade, esse George, George, George não. George não. Esse George Journey quase que não sai. É muito bom. Seguindo o nosso teste agora, vamos para a nossa área em regular e vamos ver como ele se sai em conforto. Aqui, sabem que aqui a gente está em uma parte um pouco mais macia e vamos descer ali para pegar a parte pior. Descer logo pelo lombadão é um carro alto, não vai ter problema. Então, vejam. Olha, muito macio. Esses pneus também, com essa medida de aro 17, além de preço, ele também prioriza mais o conforto, né? A outra versão possui aro 19. Então, ele vai ser um pouco mais duro. Mas vejam que aqui a gente passa muito bem. Nossa, que conforto, galera. Olha, eu realmente estou aqui bem nostálgico, lembrando da minha bichinha que foi embora. Ai, meu Deus. Temos saída de rampa? Eu não lembro, não. Acho que tem. Vamos ver. Vou tirar o pé em 3, 2, 1. Tirei. Não tem nada. Olha ela descendo. Nem o torque segurou. Mas, já deu para ver que não tem. Também você segura no freio. Segura no freio com o pé esquerdo. E no acelerador, tu vem no direito ali que tu resolve. Isso aí é equipamento bobo também. Encaixando agora para fazer a nossa saída de sinal, dá para a gente ver a câmera de ré. E olha, não está com uma boa qualidade não. Eu consigo ver. Não é ruim. O que está próximo aqui funciona muito bem. Entendeu? Temos as barras guias, mas essas barras também não são, não tem ângulo de estesso. Então, ela só vai reta. Mas, vejam que dá para a gente ver aí só o que está próximo. O que está longe não dá para ver muito bom, não. Outra coisa também é a gente ter um sensor de estacionamento. E aí, está lá no meu painel ali no centro. Eu consigo ver a distância. Ele vem mostrando para mim com as barrinhas o que está próximo e o que não está. Câmbio em D, vamos fazer a nossa saída de sinal. Aqui, nós temos um belo motor V6 de 280 cavalos. É muito forte. O Zera 100 é na casa dos 8,9 segundos. Sua velocidade máxima, 208 km por hora. Então, já deu para ver que aqui a gente não está lidando com um brinquedo de criança, né? Então, vamos dar a nossa saída. 3, 2, 1, pisei em tudo. Olha. Eita, moleque. Olha só. Nossa, mãe. Segunda, ele patinando ainda. Muito bom, cara. Carro espetacular, galera. V6 é V6, né? Motor turbo é legal, é. Mas nada como um V6. Você tem todo aquele som, força. Cara, é um espetáculo. Passar nos quebra-molas? Outra coisa que eu gostei foi o freio, tá? Vamos passar no quebra-mola. Olha a frente. Macia demais. Traseira, muito macia. Realmente muito bom. Como eu estava falando, outra coisa que eu gostei foi os freios. Friou sensacionalmente bem. Rápido. Os discos são bem grandes. Então, não tem problema com o freio, não. Ele funciona muito bem. Vamos passar de novo aqui. Quebra-mola na frente, ó. Passou. Passou. Macio. Realmente muito bom. Muito confortável. É um carro feito realmente para estrada. É um carro para viagem, levar família. Quanto maior a viagem, quanto mais longe você for, melhor será para você. Falando agora um pouco de consumo, né? Como estamos aí falando de um carro bom para viagem. Então, nós temos um consumo razoável. Aqui nós temos uma média de 6,4 na cidade e de 8,6 km por litro na estrada. Eu acredito que dá para você dar uma melhorada. Eu acredito que dá para você dar uma melhorada. Não sei se você consegue chegar aos 10, eu acredito que dá. Aquela viagem tranquilo, na parte plana, você aí mantendo 110, 120 km por hora. Eu acredito que você realmente consiga fazer ali seus 10,5 km por litro. Andando assim igual eu estou devagarinho, isso é a pior forma de andar com esses carros. Quanto mais lento você anda, mais ele gasta. Você tem que estar ali pelo menos a uns 60 km por hora, 70, com marchas lá em cima. Uma sexta marcha engatada. Você tem essa possibilidade de fazer trocas sequencialmente. Então você começa a entender o giro do motor para cada marcha. E você consegue adiantar essas marchas antes, justamente para te aliviar na questão do consumo. Uma dica que eu deixo para vocês é quando estiver usando o controle de cruzeiro, mantenha o câmbio no manual. Isso você usa para todos, tá? Está no controle de cruzeiro? Coloca o câmbio no manual, sexta marcha engatada e deixa o carro ir. Porque ele não vai cair da sexta marcha em qualquer subidinha que tenha. E às vezes ele quer ficar dentro daquela velocidade que você estipulou e ele vai descer a marcha só para dar uma acelerada. E aí não precisa. Porque você está com ele aqui na sexta marcha engatada, manualmente ele não vai fazer a troca. A não ser que ele baixe muito, mas aí você está vendo que ele está perdendo força, você mesmo vai lá e troca colocando uma marcha menor antes que o próprio câmbio faça. Agora a pergunta mais importante desse vídeo. E eu teria esse carro? Poxa gente, eu já tive. Então, para eu ter outro desse aqui com toda certeza, esse carro é sensacional. Esse carro é muito bom. Agora, há alguns minutos atrás, eu estava conversando aqui com os amigos que vêm aqui no estacionamento. Eles ficam aqui um pouco aqui, dando uma descansada. E eu estava conversando com eles. E olha, eu estava explicando para eles o quanto esse carro é espetacular. E uma grande vantagem desse carro aqui é o fato do seu preço. É um carro que tem um preço muito acessível de compra. Não é um valor super maravilhoso de manutenção. Mas aí vocês já sabem, né? Tem que ter aquela reserva sempre programada para qualquer eventualidade em relação à manutenção. Ele não quebra, você não tem problema. Não tem problema de motor, ele é bem forte de suspensão. Mas é aquela questão, é o carro para ser usado no final de semana. Não é o carro que você vai andar com ele todo dia. É um carro que você vai andar num final de semana. E raramente você vai ter problema de quebra de peça. O que você vai ter realmente são as manutenções normais. Em relação ao carro que você tem, ela é uma manutenção bem condizente. Não é nada absurdo. Mas é uma manutenção cara, realmente. Eu não vou falar para vocês que é barato porque não é. Hoje você encontra ainda muito desses carros aqui sendo vendidos agora, mas que ainda tiveram um primeiro dono. Então você seria o segundo dono desse carro. É o melhor momento para você comprar esse tipo de carro. Quando você pula já do segundo dono para frente e tal, dependendo da quilometragem, você vai ver que o carro já começa a ter umas manutenções mais chatas para serem feitas. Mas fora isso, é um ótimo carro. Vale sim muito a pena porque você vai estar muito bem servido e vai ser uma felicidade cada vez que você pegar esse carro aqui para sair, para dar um passeio. Lembrando sempre, tenha aquela reserva para eventuais manutenções preventivas sempre. Agora, e o preço? Esse aqui é um 2015. O valor dele hoje, aqui na loja Mig Car, está de R$ 70 mil. Observem que é um valor muito bom se você comparar a outros carros nacionais. Agora, se você procurar um 2012, que é igual, é esse aqui, idêntico a esse aqui, não mudou nada. Se você for no 2012, você já encontra ele ali na casa dos R$ 50 mil a R$ 60 mil. E aí, meu amigo, minha amiga, é imbatível. É o carro realmente para se pensar e procurar essa oportunidade porque vale a pena. Como eu já falei para vocês, se você gostou do carro e acha que ele cabe no teu bolso, esse belo Dodge Journey está lá na loja Mig Car. Vai ficar aqui embaixo o site da loja e também o Instagram, para que vocês possam entrar aí e entrar em contato com eles. Está tudo aqui embaixo na descrição. Aonde eu também vou deixar um link direto para você se inscrever no nosso canal e assim ajudar o nosso canal a crescer ainda mais e poder levar essas informações para várias outras pessoas. Vou deixar aqui também o nosso Instagram e o nosso Telegram para facilitar o nosso contato. E aqui na lateral, eu vou deixar opções de vídeos. Aqui embaixo a nossa playlist, sempre dividida por marcas, no centro, botão de inscreva-se. Se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Aproveita, clica aqui e se inscreve. Mais uma vez, agradeço a todos vocês, fiquem com Deus, um abraço a todos e fui!